Olá pessoal, está no ar o Minuto Saúde e o tema para hoje é pano branco. O pano branco é considerado um fungo superficial que também recebe o nome de pitirias e vesicólogo. Extremamente frequente em ambos os sexos e idades. A principal característica é a manifestação de mudanças na pigmentação da pele, como manchas embranquiçadas. Ela ocorre principalmente nos braços, tronco, couro cabeludo, pescoço e na face. O seu tratamento ocorre com medicamentos considerados antifúngicos, como por exemplo, cetoconazol e troconazol. A dica de hoje do Minuto Saúde, pessoal, é tome banho e seque bem o corpo, pois desta maneira você vai conseguir prevenir micoses, como o exemplo, o pano branco. Essa é a dica de hoje do Minuto Saúde. Olá, você que está sofrendo com manchas de pele, pano branco, conhecido como micose, a farmácia Vitale, ela tem os medicamentos próprios para esse tratamento. Esses medicamentos, inclusive, estão com 45% de desconto. Você que já foi ao médico, já fez o seu diagnóstico, traga a sua receita até a farmácia Vitale, onde nós vamos oferecer o de melhor para você. Lembrando também que os descontos da farmácia Vitale continuam. Prossegue os descontos. Descontos especiais que começam com 18%, medicamentos com 45%, 50%, 60%, 80%. A farmácia Vitale está localizada na Avenida 25 de Agosto, 5174, aqui no centro da cidade. Nosso telefone de contato é 3442-3739. Ligue e nós levamos o medicamento até você para melhor comodidade.